Tem lugares que me lembram Minha vida Por onde andei As histórias Os caminhos O destino Que eu mudei Cenas do meu filme Em branco e preto Que o vento levou E o tempo traz Entre todos os amores E amigos De você Me lembro mais Tem pessoas Que a gente Não esquece Nem se esquecer O primeiro Namorado Uma estrela Na TV Personagens Do meu livro De memórias Que um dia Rasguei Do meu cartaz Entre todas as novelas E romances De você Me lembro mais Desenhos Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações Que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço Jamais De você Não esqueço Jamais De você De você Desenhos que a gente De você De você O que é isso?